17 novos nomes no quadro da Procuradoria-Geral do Estado O governador Rui Costa participou da posse dos procuradores Hoje tomou posse 17, mas já incorporamos durante o nosso mandato 44 e teremos mais 8, ou seja, ao todo são 52 novos membros na Procuradoria do Estado E a minha determinação é que todos os atos de governo sejam os que o governador assina, sejam os que os secretários que as empresas assinam tenham o parecer, o lastro legal dado pela Procuradoria do Estado Os recém-chegados são advogados de formação Vão atuar em Ilhéus, Barreiras, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Juazeiro É um reforço não apenas para essa cidade porque com o processo, digamos, eletrônico Hoje, mesmo um procurador que esteja fora da Bahia ou fora da Bahia, inclusive, a gente tem uma representação lá em Brasília ou mesmo no interior da Bahia ele pode, digamos, atuar A missão é representar o Estado judicial e extrajudicialmente e oferecer consultoria jurídica para órgãos estaduais A gente espera encontrar muito trabalho e a gente está chegando com muita disposição, muita energia para poder cumprir com essa tarefa, com essa missão O cargo de Procurador do Estado da Bahia exige, de fato, muito estudo Estudo que vem acompanhado de muita abnegação, de muita força de vontade e determinação Eu acho que essas características estão presentes em todos os procuradores do Estado que hoje assumem o cargo e têm o propósito de defender o interesse público baiano Obrigado 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 O que é isso?